Dogo Argentino O Dogo Argentino é uma raça de cães originária da Argentina, criada principalmente para caça e guarda. Aqui estão algumas características típicas da raça. O Dogo Argentino é um cão grande e musculoso, com uma aparência imponente. Ele geralmente tem telagem branca e uma cabeça larda. O Dogo Argentino pode atingir uma altura de até 70 cm e pesar cerca de 50 kg. Sua linhagem remonta à extinta raça conhecida como Córdoba Fighting Dog, que deixou de existir devido à participação em rinhas ou à preferência por brigas em detrimento da reprodução. Esta raça é conhecida por sua força e resistência, características que os tornam eficientes para o combate com cães e para a caça e captura de animais maiores como javalis, porcos do mato e pumas. É considerada a melhor raça de cães de presa. Dogos são cães inteligentes e determinados, o que os torna fáceis de treinar, mas também requerem um dono firme e consistente. Eles são extremamente leais à sua família e podem ser bastante protetores, o que os torna excelentes cães de guarda. Como cães grandes e ativos, os Dogos precisam de bastante exercício para se manterem saudáveis e felizes. Passeios diários e atividades físicas são essenciais para essa raça. O Dogo Argentino, uma raça originária da Argentina criada para a caça e proteção, enfrenta restrições em várias nações devido à sua reputação como cão de combate e suas características físicas robustas. Entre os países que impuseram proibições estão Austrália, Ilhas Cayman, Dinamarca, República de Fiji, Islândia, Singapura e Ucrânia. Você gostaria de ter esse pet de estimação? Deixe em aí nos comentários, Tosinu. Originário do Japão e criado no século XIV, o Tosinu possui uma história rica como cães de combate. Considerado o maior cão de origem japonesa, suas origens refletem uma variedade de misturas que contribuíram para sua criação. Chico Kukin, Mastiffs, Antigos Bulldogs, Dodds e Pointers alemães, e de acordo com especialistas, São Bernardos e Bull Terriers também foram incluídos nesse processo. O objetivo desses cruzamentos era constantemente aprimorar a linhagem, visando o desenvolvimento de características marcantes como coragem e instinto de luta. O Tosinu é um animal notavelmente grande e musculoso, apresentando uma estrutura corporal robusta. Possui uma cabeça ampla e poderosa, orelhas caídas e uma expressão facial séria. Apesar da sua aparência intimidadora, o Tosinu tende a ser sereno e equilibrado em seu comportamento. Demonstra lealdade e devoção à sua família, frequentemente expressando afeto e gentileza com os membros do lar. Esta raça é dotada de inteligência e pode ser treinada com sucesso através de métodos de treinamento positivo. Responde bem à consistência e liderança firme. Devido ao seu porte grande, os Tosinu requerem exercícios regulares para manter tanto sua saúde física quanto mental. Caminhadas diárias e atividades físicas são essenciais para atender às suas necessidades energéticas. Assim como muitas outras raças de cães grandes, os Tosinu podem ser protetores em relação às suas famílias e territórios. Possuem um forte instinto de guarda, o que os torna excelentes cães de vigilância. O Tosinu, cão proibido em vários países, incluindo Austrália, Dinamarca, Islândia, Noruega, Turquia e Malásia, enfrenta restrições devido ao seu uso frequente em atividades conhecidas como rinhas de cachorro nesses locais. A sua altura varia entre 55 a 60 centímetros e o peso varia entre 36 a 61 quilogramas. Gigante, presa canário ou dó de canário. O presa canário, uma raça de cães nativa das Ilhas Canárias, Espanha, exibe características distintivas. Possui um físico robusto e imponente, destacando-se por seu porte grande e musculoso, juntamente com uma cabeça larga e poderosa. Suas orelhas, médias e caídas, complementam sua expressão facial séria. Reconhecido por sua lealdade e instinto protetor, o presa canário é destemido e confiante, atributos que o tornam um excelente cão de guarda. Dotado de inteligência e determinação, responde positivamente ao treinamento, mas requer um proprietário firme e consistente para estabelecer limites desde cedo. Devido ao seu tamanho e energia, necessita de exercício regular para manter sua saúde e bem-estar, sendo essencial atividades físicas diárias, como caminhadas. A socialização precoce é fundamental para garantir a adaptação harmoniosa do presa canário a diferentes ambientes e interações com pessoas e outros animais. O dog canário pode alcançar até 65 centímetros de altura e pesar cerca de 60 centímetros. de 30 quilogramas. Embora não seja caracterizado como uma raça violenta, seu imponente tamanho e peso podem resultar em ferimentos consideráveis em caso de mordidas. Apesar de sua estatura, esta raça é reconhecida por sua agilidade e capacidade de movimentação semelhante à de um gato. É importante notar que o dog canário é proibido na Austrália e na Nova Zelândia. O wolf dog é um cão de porte muito grande, podendo alcançar até 80 centímetros de altura, além de possuir uma estrutura muscular imponente. Resultado do cruzamento entre um pastor alemão e um lobo, esta raça enfrenta um desafio peculiar. Em algumas situações, seu comportamento se assemelha ao de um cão, enquanto em outras, ao de um lobo. Apesar dessa particularidade, o wolf dog é geralmente imune à maioria das doenças caninas e só é banido em um país, a Noruega. O wolf dog, também conhecido como cão-lobo, é uma raça híbrida resultante do cruzamento entre lobos e cães domésticos, frequentemente o pastor alemão. Aqui estão algumas características e potenciais perigos associados a essa raça. O wolf dog tende a ser um animal de porte grande e musculoso, com características que refletem tanto o lobo quanto o cão doméstico. Eles podem variar em aparência, dependendo da percentagem de sangue de lobo na linhagem. Devido a sua herança mista, o comportamento do wolf dog pode ser imprevisível. Eles podem exibir características típicas de lobos, com instintos de caça e tendências territoriais, ao mesmo tempo em que mantém traços de cães domésticos, como lealdade aos humanos. Isso pode torná-los desafiadores de treinar e gerenciar. O treinamento e a socialização adequados desde cedo são essenciais para garantir que um wolf dog se torne um membro da família seguro e bem ajustado. A falta de treinamento adequado pode levar a comportamentos indesejados e até perigosos. Devido a sua natureza instintiva e tamanho impressionante, os wolf dogs podem representar riscos, especialmente se não forem controlados adequadamente. Eles podem ser propensos a comportamentos agressivos, especialmente em certas situações, o que pode representar perigos para outros animais e pessoas ao redor. Em muitos lugares, os wolf dogs enfrentam restrições legais devido aos riscos potenciais que representam. Alguns países e estados podem exigir licenças especiais ou até proibir a posse desses animais devido aos seus desafios comportamentais e de manejo. E por último o mais perigoso que já vimos sobre os cães mais ilegais e perigosos do mundo. O pincher, muitas vezes apelidado de terror de todos os cães, é uma raça de cães pequenos e enérgicos que originou-se na Alemanha. O pincher são cães pequenos, geralmente pesando entre 4 e 6 kg. No entanto, o que eles podem faltar em tamanho, compensam em personalidade forte e energia ilimitada. Pincher são conhecidos por sua atitude destemida e atrevida. Eles tendem a ser bastante confiantes e corajosos, muitas vezes não hesitando em enfrentar cães muito maiores do que eles. Apesar de seu tamanho diminuto, os pincher são excelentes cães de guarda. Eles são extremamente alertas e vigilantes, prontos para alertar seus donos sobre qualquer intruso ou atividade suspeita. Pincher são altamente inteligentes e precisam de estimulação mental e física adequada para evitar o tédio e comportamentos indesejados. Eles se saem melhor em lares onde são mantidos ocupados com brinquedos interativos, treinamento e exercícios regulares. Devido a sua natureza territorial e atitude dominante, a socialização desde cedo é crucial para os pincher. Eles precisam aprender a se dar bem com outros cães e pessoas para evitar comportamentos agressivos ou excessivamente protetores. Embora os pincher tenham uma reputação de serem cães teimosos e até mesmo agressivos, é importante reconhecer que o comportamento de um cão é moldado para uma combinação de genética, criação e ambiente. Com treinamento adequado, socialização e cuidados, os pincher podem ser companheiros amorosos e leais. No entanto, é essencial que os potenciais proprietários compreendam os desafios associados a esta raça e estejam dispostos a investir tempo e esforço na sua educação e cuidados adequados. Quanto à questão de serem perigosos, é importante entender que a periculosidade de um cão depende muito do seu treinamento, socialização e manejo. Criado e treinado adequadamente, pode ser um companheiro leal e confiável. No entanto, devido a sua força e determinação, eles têm o potencial de serem perigosos se não forem devidamente controlados, especialmente em situações em que se sintam ameaçados ou provocados. Assim como acontece com qualquer raça grande e poderosa, é fundamental que os proprietários entendam a responsabilidade que tenham ao cuidar desses animais e garantam que recebam o treinamento e a socialização adequados desde filhotes. Além disso, é importante seguir as leis e regulamentos locais relacionados à posse responsável de cães e cuidar muito bem de seu pet obrigado por assistir. Compartilhe este vídeo para os seus amigos e não se esqueça também de deixar aquele like também. E venham conferir o próximo vídeo que está recomendado na tela final. Até a próxima! Se não fazer isso, vou colocar um pincher para correr atrás de você. Papo reto!